Papo, a gente já sabe de tudo. Sabemos que vocês dois usaram as super esferas do dragão só pra fazer maldade. Olha, você descobriu. E então você se tornou imortal e fez uma cópia de mim. Acha que sou cópia? Você está errado. O quê? Como é que é? Este aqui que você está vendo é o verdadeiro Son Goku. Este é o seu corpo. Mas a alma é totalmente minha. Pertence aos amas, idiota. É bom saber que usei o meu primeiro desejo somente para pedir as super esferas do dragão. Que gentilmente trocassem o meu corpo com o seu Son Goku. O quê? Eles trocaram de corpos? E o que aconteceu comigo depois que você pegou o meu corpo? Simplesmente, eu matei você. O quê? E eu te matei com esta mão.